Após dizer topos, não vou chamar um técnico, estou a trabalhar para isso. Ok, higiene no máximo, agora vais pescar, ah não comas, vais ficar doente, acho que vou fazer merda. Ok, vou limpar, pois, ao menos não tens fome, tem topo, tem topo, muito bem, custou alguma coisa? Não nada, MacGyver, agora, já vem, realmente, isto é o que, para os pratos, ao mesmo tempo. Agora, hum, estou aqui a trabalhar, daqui a nada, basicamente é isso. O que podes fazer? Ler, lê alguma merda qualquer. Ok, vá, tchau. Ah, vai gregar. Vá, vai treinar. Ainda bem que não gregaste lá. Vá, faz exercício. Vá chegar a ler. Trabalho no teléter, estar em forma, passar o tempo no ginásio, ajuda-te a manter-te em forma e desenvolver as suas capacidades de esporte. Nice. Isto aqui é ser promovido, provavelmente, já. E isto aqui, limpar o fogão, ok. Parece-me bem, parece-me uns bons objetivos. Por isso, quando chegarmos a casa... Ok. Quando chegarmos a casa, vais limpar isto. Isto aqui, acho que há bem. Hum, já faz cenas novas. Abrir. Agora temos alguns ingredientes. Está fixe. Parece-me bem, parece-me bem. Já está quase chegado o trabalho também, por isso, mais uma horinha e está a chegar o trabalho. A ver se ganhas uma promoção em breve. Promoção outra vez! Nice, nice, nice! O jogador dos regionais. Ah, já somos jogadores. Ui, três folgas! Really? Era tudo o que eu queria, três folgas. Ainda por cima, duas delas seguidas assim. Perfeito. Perfeito. Por isso, tu também tens de ligar. Isto é de ligar. Ok? Agora, para festejar, vou servir aqui um jantarinho, um sushi. Que tal? Um sushizinho. Já estamos todos modernos. Ok? Vais comer um sushi. Pegado num prato. Para dormires barriga cheia. Hã? Que tal? Quem é amigo? Vai lá, faz a loiça, comer lógica e vais dormir. Really? Não, não dormes nada. Antes de tudo. Mas não! Reparar. Ah, vais reparar sim senhor. Podes demorar, mas vais reparar. Toma lá, olha aqui tão lindo. Olha aqui tão lindo. Agora limpas a casa. E vais dormir. Pronto, são contratempos, faz parte da vida. Eu estou a limpar a casa toda, really? Não, não quero que te limpes a casa toda, sinceramente. Ok. Eu quero que estás dormir. E até o meio-dia. Não faz mal, tá? Dois dias de seguida de folga por isso. Por isso não há problema. Por isso não há problema, não há problema, não há problema. E aí de vocês pessoal, o que é que estão achando da série? Nós já devemos ir para aí no terceiro episódio, digo eu. Ou quarto, não sei. O que é que estão achando? Diga aí nos comentários pessoal. Isto pode ser uma série assim, só por diversão, que eu estou aqui a gravar. Porque me apetece, basicamente. Apetece-me gravar Sims. Isto pode me desaparecer de um dia para o outro, como pode continuar. Vai dar tempo e tal, não sei o quê. Agora. Ele continua cansado, né? Este dia, se calhar, vamos tirar para fazer algum exercício. e chamar a Mónica. Já. Parece-me bem. Hum, não sei. Eu posso fazer exercício no trabalho por isso, também não há problema. Alguém me ligou. Que se foda. Usar. Tomar banho. Serem junhocas. Bem, porquê? Isto está estragado? Serem junhocas porquê? Vamos lá. Não percebi estas... Não li, este também está estragado à banheira. Sim. Ah, pão. Está bem, olha e... Melhorei a capacidade. Sim, mas quero que sejas rápido. Não quero perder o mundo. Realmente. Vamos passar o dia nisso? Obrigado. Oh. Ah. Ah. Realmente. Então parece que a Mónica hoje não vem. Como? Parece que hoje a Mónica não vem, sinceramente. Arranja. Ok. Tu vais limpar isto. Esse sushi. Limpeza automática. Olha. Vou tentar fazer as melhorias. Limpar a poça. E tu vais... Ah, sai daqui. Sai. Não. Caralho. Faz exercício. Cardio. E o tempo está a passar bem rápido, pá. Merda. Não, porque se for do exercício ele vai... Mas é dormir. Vamos sair. Sim, pode acordar sede, já. Ainda vai ter de lavar aquilo tudo. Ah, lava. Não, porque é que não vamos sair? Ah, vamos sair. Ah. Bem. Podemos ir a casa dela, né? Não. Isto é festa. Não quero festa. Quero... Convidar para sair, exatamente. Ah... Mónica. E vamos... cá a ver. Isto é o quê? E ah, vamos a uma biblioteca, claro. Esquadra... E ah, vamos à esquadra. Também parece bem. Câmara Municipal também. Ah... Hum... Olha, a praia. A praia é... É fixe. Praça, livraria, não. Bistro, olha. Irmos jantar fora. Irmos jantar fora, parece bem. Mas não, vamos à praia. Filha da... Filha da... Ao menos vês a casa, né? Ah... Ah... Convidar para encontro. Ah, pera. Ah... Vamos lá, Mónica. Andá lá, Mónica. Filha da... Política. Ah... Vamos dormir então. Estou infeliz. Não, ao menos vais tentar aumentar a diversão, não é? O menos vais tentar aumentar a diversão, não é? Não, não, não. Não, não, não. Vê TV. Vais limpar a casa, a seguir. A seguir estás divertido, vais limpar a casa. E depois vais dormir. Ah... Só porque não atendi o telefone e eu tentei lhe ligar. Ah... Meu fucking Deus. Pera, já estás divertido, chega. Arruma tudo Ah, casinha Sentir-se imenso Que é quase um crime Ok, está-se bem É bom saber que ele está feliz Também é bom saber que ele não está assim tão cansado Também é perfeito E também é bom saber que já estou a ganhar boi de dinheiro E tenho boi de folgas Perfecto Algo que não me liga outra vez durante a noite Não vinha a dar a calhar, né Um colhão de fazer Até que horas 9h30? Parece-me bem também Parece-me uma boa hora Usar Está bem Comer um pequeno almoço Vamos tentar convidar a puta A ver se vem cá à casa Lá para cima Convidar para visitar Vamos lá Vamos lá Se mesmo convidar alguém Senão isto complica-se Complica-se um bocadito Complica-se um bocadito Vai lá dentro Vai lá dentro Exatamente Vais melhorar mais um pontinho de cozinha Que eu sei Vai sim senhor que eu sei Que lá que vai Que lá que vai Nível 5 já Fiz Ok Já não tens fome Fiz Não É a Mónica Ok Só a Mónica Diz-me que vens Vai lá Nice 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 Agora vais fazer Vamos servir um bom almoço Calma Calma Vamos servir almoço A cesta carbonara O que é que ias fazer? A cama Ok Ok Agora espera um bocadinho Espera um bocadinho Espera um bocadinho O almoço que espero Um bocadinho Vamos então atender a ela Romantismo Abraço amoroso Ok Olá Olá baby Já estamos apaixonados Estamos apaixonados Love is in the air Blá 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 Já vais ver aqui os meus dotes de culinária filha Vai serve aí esse rabo Vamos chamar É Agora é a oportunidade Fala sobre cinema Boa noite Boa noite Queres passar cá à noite? Parece-me bem Parece-me uma boa pergunta Vamos lá arrumar a loicinha dela Isso pode ser uma cena Pode ser uma cena Um grande passo Um grande passo Será? Aceitou? Aceitou? Passar cá à noite? Acho que sim, né? Olha, vai passar a ficha Então Dar meninos Puxar Uma boa Nenhuma Chida Ah Dar Puxar Puxar Lá Lá Deu Passar juntos Olha, mano Já tá, já tá, já tá Já tá, já tá Minha Já tá minha, mano Já tá minha, mano Algo Cala-te Vamos assar Ululolololololololololololololololololololololololololol Abumantismo Beijar outra vez Kiss 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 anya Isso aqui vai esmojar. Yeah, yeah, baby! Shake that ass! Shake that ass! Ah, chega! Ok, agora. O que é que se passou? O que é isso? Acho que foi por ter entrado... Acho que foi por ter entrado na casa de banho assim. O que ela está a fazer? Estás primeiro, não é? O que é isso? É... O que é isso? É... O que é isso? É... O que é isso? O que é isso? É... O que é isso? É... É... O que é isso? É... O que é isso? Tá E a alma vai Pera, pera, pera Então, sério que vai esmujar? Não adormeço, não adormeço. A gente tem calma. A espera sempre alcança. Calma! Tá quase, tá quase, tá quase... É agora, mano! É agora, mano! Olha lá! Aqui é o mano! Maior dos 18, mano! Olha aqui! Maior dos 18! Pumba! Já tá! Já tá! Já tá, já tá! Já tá! Pará-se-se primeiro com o meu, mas... ...e a sensação de novo, mas... ...e a sensação de novo, mas... Tá feito, ó mano! Tá feito! E agora é até que horas? Às 10, tá bom! Será que vão os dois juntos para o trabalho? Visto que eles são colegas de trabalho... Não sei! Mas... ...tá-se uma boa ação! Tá-se uma boa ação! Estou a fazer muita coisa! Ah! Ok-duk! Temos de acordar, filho! Desentupir... ...umpar de poça... ...pois usas... ...mas tomas bem! Já tá! Tricky-tricky feito! Não! Tô assim para... ...a sensação de piras... ...tá assim, não podia fazer aquela merda! Ah! A cozinha, exatamente! Ah! Rápido! Ah! Visto! Não! Já dá! Rápido! Ah! Não vai haver tempo para nada, meu! Merda! Mara! Que máquina! Se foda, agora! Arr! Um poço para o jogo! É suposto que ela está no outro lado, nice! É suposto que ela está no outro lado, nice! Já não lhes acho para emprego, basicamente! Merda pá! Trimboi nas olhas! Ah, ele ainda por cima vai fazer exercício... da catinga que ele vai mandar. Mas já, parece-me bem, ele está satisfeito, basicamente está satisfeito. Primeiro romance, estado de espírito, primeiro beijo, boa reflexão, divertir-se imenso. Ok, está a correr bem. Está a correr very good, very good. Pois, agora está catingado, não é? Agora está catingado. Competer. Ah, não estamos a lutar mais. E já aumentámos outra vez a cena de desporto. Fiche. Fiche, 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 fiche. Fazer que sejamos aumentados, visto que a gente fez um bom resultado e ainda aumentámos a cena de desporto. Hum, nem é fixe para termos mais folgas e receber dinheiro. 251, já estamos a receber fixe. Agora é o seguinte. Pois, eu vi logo que tínhamos contas para pagar. Hum, temos de tomar um banho. Temos de tomar banho, exatamente. Podemos pegar um prato. Depois isto vai para o lixo. Sobre a nossa carreira. e ainda temos de trabalhar o dia da manhã. Isso, um banho. Olha, um banho. Olha, um banho. Olha, um banho. Nós mesmo precisamos de um banho. Olha, uma banhoca tão boa. Ah, estás. Não, não. Isto não pode ser comido. Isto já não pode ser comido. Limpar. 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 Uma refeição rápida. Ser... cereais. Depois caminha. Outra vez dormindo. O que? Será que ele parou a mãe? Oh, meu f***. Realmente. Tá. Ah, leva este prato também já agora. Sério que não o levaste? Foda, vá. Vá caminha, vá. Este é um bom trabalho hoje. Este é um bom trabalho. Agora, capacidades. Portamos mais um nível. Hum. Ok, ok, ok. Estamos bem, estamos bem. Já temos aqui uma boa quantidade de dinheiro. Já não é mau. Já não é mau todos. Já podemos começar a comprar coisas. Já, mais... Hum, deixa cá haver uma coisa. Mais este dia de trabalho e a gente começar a comprar alguma coisa. Já. Paca. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Réalásia!!! Paca. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri